Oi gente, bem-vindos mais um Dicas da Pri e hoje quero te ensinar a receita de um bolo delicioso, que é o bolo de Snickers, já foi eleito o bolo da nossa Páscoa aqui em casa, porque ele é delicioso. Vou te ensinar tudinho, massa, recheio, cobertura maravilhosa, combinação deliciosa desse crocante de amendoim que ficou perfeito. Quer aprender? Pega papel e caneta na mão e anota aí. Então, olha só, você vai precisar de 4 ovos, sempre em temperatura ambiente, tenho aqui também 80 gramas de açúcar refinado, no total aqui 4 colheres de suco, ok? Você vai precisar também de 80 gramas de farinha de trigo, cerca de 3 quartos de farinha de trigo, sempre sem fermento, tá? 20 gramas de chocolate em pó, em torno de 2 colheres de sopa, vai precisar também de 50 ml de leite, tenho aqui também 30 ml de óleo, tá? Você vai colocar aí em torno de 3 colheres de sopa de óleo, ok? 5 gramas de fermento em pó para bolo, é meia colher de sopa bem rasinha de fermento para bolo, tá? E aqui é opcional a baunilha branca, você pode colocar no bolo, mas se não tiver, não tem problema, vai ficar gostoso do mesmo jeito o seu bolo, tá? Então olha só, aqui na bacia da batedeira, nós vamos adicionar aqui os 3 ovos, as 80 gramas de açúcar, tá? E eu vou colocar aqui, gente, uma pitadinha de sal nessa massa, isso mesmo, uma pitadinha de sal. E aí, nós vamos colocar aqui na batedeira, na velocidade máxima, vamos bater aqui por exatamente 8 minutos. Nós vamos bater aqui até formar uma gemada bem clara, bem fofinha, você pode fazer à mão também, mas dá um pouquinho de trabalho, no liquidificador não dá certo, e você pode fazer na sua batedeira doméstica também, que vai ficar maravilhoso, tá? Após esse tempo, vai formar essa gemada bem clarinha aqui, olha só, vou erguer a batedeira aqui para vocês verem um pouquinho como fica, dessa forma aqui. E aí, nós vamos acrescentar aqui, os 30 ml de óleo, vamos colocar a batedeira para bater, e aí eu vou acrescentar aqui o leite e a essência de baunilha. Lembrando que a essência de baunilha é opcional, mas sabe aquele opcional que dá um gostinho maravilhoso? Uma dica bem bacana também, você pode adicionar aqui uma colherinha de licor de cacau, que vai dar um sabor todo especial para essa massa, tá? Feito isso, acrescentei a baunilha aqui, nós vamos desligar aqui a nossa batedeira, e aí agora, nós vamos misturar aqui os três ingredientes secos, que são a farinha, o chocolate em pó e o fermento em pó, tá? Vamos misturar os três juntos, dessa forma aqui, olha só, bem facinho, sem erro, e uma dica da Pri. Você pode usar esse bolo aqui, para os seus bolos de festa também, naked cake, para bolo de pote, essa massa é deliciosa, que ela é muito fofinha. Feito isso, misturei os três ingredientes, vou dividir ele em duas partes, tá? Então, olha só, vou colocar metade aqui numa peneira, vamos peneirar tudo muito bem, vamos colocar aqui sobre a nossa mistura de ovos, dessa forma aqui, vou passar a colher aqui, para tirar as bolinhas de chocolate, olha só, e aí, com o auxílio de um fuê, nós vamos misturar aqui muito bem, fica uma massa bem fofinha, bem airada, vale a pena você fazer aí na sua casa, porque é uma massa deliciosa, e é uma massa coringa também. Já aproveita, me conta aqui nos comentários, qual é a massa de chocolate, que você mais gosta de fazer, para os seus bolos de festa. Será que eu já fiz essa massa aqui no canal? Se eu já tiver feito, coloca o link aqui, compartilha com a gente, tá? Então, olha só, aqui, vou colocar o restante aqui, da nossa farinha, na nossa mistura de ovos, vou passar a colher aqui, para tirar o restante das bolinhas de chocolate. É muito importante que você respeite esse processo, peneire a farinha de trigo, para a sua massa ficar bem uniforme, não vai ficar nenhuma pelotinha, nem de chocolate, nem de farinha de trigo na sua massa, tá? A massa aqui, gente, já tá prontinho, olha que massa bonita, né? Então, olha só, vamos colocar ela aqui numa forma, o aro dessa forma, o de 20 por 10 de altura, ela está com papel manteiga no fundo, e aí, nós vamos levar para assar, forno pré-aquecido, 180 graus, por aproximadamente, 45 minutinhos. Mas, antes, eu vou colocar aqui nessa massa, um pedacinho de papel alumínio, com a parte brilhosa virada para baixo, e quem já acompanha a gente aqui no canal, há bastante tempo, sabe o porquê que eu coloco esse papel alumínio aqui. Então, já deixa o comentário aqui, se você já acompanha o nosso canal, e sabe o porquê desse papel alumínio aqui, tá? Massinha no forno, vamos começar a preparar agora, o caramelo salgado do nosso recheio. Então, olha só, na panela aqui, eu tenho 200 gramas de açúcar refinado, vou deixar ele aqui derretendo, até formar um caramelo, como se fosse um caramelo para pudim, tá? Então, olha só, nosso chocolate está todo derretido aqui, gente, fiquei tão distraída respondendo o comentário, que quase queimou aqui o nosso açúcar. Então, olha só, 200 gramas de açúcar, deixa derreter, até formar esse caramelo lindo, e aí nós vamos adicionar aqui, 100 gramas de manteiga com sal. Nesse caso aqui, estou usando manteiga com sal, porque eu quero aquele salgadinho do caramelo salgado, nesse recheio que vai ficar maravilhoso, tá? Bem rapidinho aqui, derreteu toda a manteiga aqui no caramelo, desse jeito aqui, e há uma dúvida que vocês possam ter. Pode usar margarina também, tá? Coloquei um pouquinho mais de sal aqui, mas uma pitadinha de nada de sal, para dar um realce aqui no nosso caramelo, e ele ficar com gosto todo especial. Feito isso, acrescentei aqui 150 gramas de creme de leite. Só mexer tudo muito bem, dessa forma aqui, bem fácil de fazer, né, gente? Olha só que bacana. Derreteu todo o creme de leite aqui, dissolveu ele todo aqui nesse caramelo, já ficou essa cor linda. Eu vou acrescentar aqui, 150 gramas de amendoim triturado. Esse amendoim é aquele amendoim que você compra em mercado, loja de produto para confeitaria, mas ele é sem sal, isso é muito importante, tá? Mistura tudo aqui muito bem, vou deixar cozinhar por apenas dois minutinhos. Vou colocar no recipiente e vou deixar ele esfriar completamente, para a gente colocar ele no recheio do nosso bolo, tá? Nosso bolo já está prontinho, já vou mostrar ele para vocês já, já. E aí, vamos preparar agora o nosso segundo recheio, que é delicioso. Então, na batedeira, eu vou acrescentar aqui 300 gramas de creme cheese, tá? Coloquei aqui um pote todinho de creme cheese, vai ficar maravilhoso. E aí, nós vamos acrescentar aqui 200 gramas de leite condensado gelado. Deixei esse leite condensado na geladeira, para ele ficar bem geladinho, para ficar bem gostoso o nosso recheio. Então, olha só, vou colocar na batedeira aqui para bater, por cerca de quatro minutinhos, de quatro a cinco minutinhos, até ficar bem firme. E esse recheio que nós estamos fazendo, você pode usar para o bolo red velvet também, tá? Não é só para esse bolo de sneakers, não. Então, já é mais uma dica de recheio aí, que vale a pena você já clicar no botão aqui de curtir, para deixar salvo aí na sua lista. Batemos muito bem o creme cheese com o leite condensado. Vou acrescentar aqui duas xícaras de chantilly batido já, tá? Minha medida de xícara, 240 ml. Vou medir duas xícaras de chantilly batido aqui. Vou adicionar no creme cheese, no leite condensado, que já está bem firme. E aí, vou bater aqui por mais cerca de dois minutinhos, tá? Não precisa mais que isso. Você vai bater ele aqui e vai levar para a geladeira por aproximadamente 30 minutinhos, para ele ficar mais firme ainda e delicioso. Enquanto você está fazendo os outros preparos, o recheio está descansando ali 30 minutinhos na geladeira, tá bom? E aí, olha só, recheio já na geladeira ficando prontinho. Nosso bolo aqui, gente, a massa já está pronta. Olha que massa linda, não afunda no meio, por causa do truque do papel alumínio que você já comentou aqui, eu tenho certeza. Vou soltar essa massa aqui, olha como ela solta bem fácil, tá? Lembrando que você pode usar para os seus bolos de festa também. Vou retirar aqui o papel manteiga do fundo e vou cortar essa massa em três discos, tá? Então, olha só, eu venho sempre marcando as laterais aqui, para cortar ela de forma bem certinha, uniforme. E aí, olha só, vou mostrar um pedacinho dessa massa aqui para vocês, para vocês verem como ela assa certinho, perfeita. Olha só, gente, não tem erro nenhum, tá? Feito isso, olha só, peguei a mesma forma que nós assamos o nosso bolo, coloquei um plástico filme aqui por dentro da nossa forma, e aí nós vamos colocar aqui um disco de massa dessa forma aqui. Vou colocar uma caldinha aqui, que é uma caldinha de leite condensado e água, que eu já ensinei aqui para vocês também. Vou colocar pouquinha calda aqui. E aí, olha só, coloquei o nosso recheio de cream cheese numa manga de confeitar, para facilitar na hora de rechear o nosso bolo, tá? Então, olha só, vou colocar uma camada desse recheio aqui no fundo do nosso bolo, dessa forma aqui, para ficar bem gostoso, gente. Esse recheio é suficiente para fazer as duas camadas, tá? Vai ficar um bolo bem recheadão. Então, olha só, você vai colocar por toda a volta aqui do bolo, esse recheio desse jeito aqui. E aí, o que que a gente vai fazer aqui? Vou fazer mais uma volta de recheio aqui, por cima desse aqui, para fazer uma barreira de contenção aqui, para não vazar o nosso recheio aqui de caramelo salgado. Então, olha só, venho aqui por cima desse recheio, que eu já coloquei apenas pelas laterais, e vou fazer mais uma camadinha aqui, formando uma cinta ao redor desse bolo, tá? E olha só o nosso recheio de caramelo salgado, que perfeito que já está. Vou colocar metade aqui sobre o nosso bolo, dessa forma aqui, só espalhar tudo aqui muito bem, apenas metade, tá? E quer mais uma dica da Pri? Você pode fazer ovo de páscoa usando esses dois recheios, que vai ficar maravilhoso. Então, já vale a pena você compartilhar esse vídeo aqui, para salvar essa delícia desse recheio aqui, que você pode fazer um ovo de páscoa de Snickers, que vai ficar delicioso. Feito isso aqui, olha só, vou colocar aqui mais uma camadinha de massa, vou colocar mais um pouquinho da calda, o restante do nosso recheio de creme cheese aqui, e fazer mais uma cinta de contenção aqui, para não vazar o nosso recheio aqui de caramelo salgado, que fica maravilhoso. Esse bolo, gente, você pode montar ele na forma de acetato também, e fazer um naked cake de Snickers, que vai ficar delicioso, salve essa dica, hein? E aí, é só você cobrir o seu bolo aqui, leva para gelar em torno de três horas, para esse recheio ficar bem consistente, e a cobertura, bem fácil de fazer. Essa dica da cobertura, você pode usar para fazer suas casquinhas de ovos de páscoa também, tá? Então, eu tenho aqui 250 gramas de chocolate meio amargo derretido, vou colocar 30 ml de óleo de coco, só misturar tudo muito bem, o óleo de coco aqui vai deixar o seu chocolate bem fluido, dessa forma aqui, e eu vou acrescentar aqui 50 gramas de amendoim triturado, vou misturar tudo, e vou levar para a geladeira, por cerca de 10 minutinhos, não passa disso, senão o seu chocolate vai cristalizar, perfeito? E aí, após esse tempo, eu desenformei o nosso bolo, ele já ficou lindão, e eu coloquei em volta do nosso bolo aqui no pratinho, papel toalha, ou pode ser papel manteiga também, para não sujar o nosso prato, tá? Só cortar, colocar aqui ao redor, para não sujar o nosso pratinho, e facilitar no acabamento. Vou colocar metade dessa cobertura de chocolate aqui por cima, bem fácil, gente, só vir aqui com a espátula, espalha tudo muito bem, vou colocar mais um pouquinho aqui por cima, e vou espalhando pelas laterais, e vou levar para a geladeira, por cerca de uma horinha, tá? Vai ficar bem firma essa cobertura aqui, mas não vai ficar tão durinha, como se fosse o chocolate puro, por conta do óleo de coco. E esse é o resultado aqui do nosso bolo prontinho, só retirar aqui o papel manteiga, que eu coloquei em volta, notem que deixa um acabamento bem bonito, não suja o seu prato, e facilita na sua produção aí. Leva para gelar agora, quando ele estiver bem firme, já chama a galera toda, para se deliciar com esse bolo maravilhoso, e ah, estava esquecendo um detalhe, já me conta aqui, de onde você está acompanhando essa receitinha, e se você vai fazer esse bolo de sneakers aí, para a galera da sua casa, gente, aqui é o maior sucesso. bolo prontinho, vou cortar um pedaço dessa delícia desse bolo aqui, para vocês verem, vou mostrar de pertinho. Então, salvem essa dica, do bolo, do recheio, da cobertura, dá para fazer um ovo de Páscoa também. Se esse vídeo tiver muita curtida, muito compartilhamento, eu volto aqui com o ovo de sneakers, ensino detalhe passo a passo, da casquinha crocante, do recheio, da cobertura crocante por cima, e um acabamento surpresa, que vai deixar o teu ovo de Páscoa lindo. Quer? Então, compartilha bastante, clica bastante no curtir, que eu volto aqui, e mostro para vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, vou ficando por aqui, um beijo, um cheiro, e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau! Tchau!